gente começando mais um novo vídeo de cronocross apresentado por mim eles que sejam muito bem vindo peço de hoje que você deixa o like deixa o like muito obrigado agora peço que você aperta o botão de inscrição pra mais detonar 100% vou entrar aqui na ilha do dragão da água vamos lá, vamos ver o que nós temos por aqui, temos um baú aqui ó, o cara sobe eles acham o ferro, bora eles descem vamos subindo aqui batalha mano, vamos pra apurralo agora, vamos pra peleja vamos lá vamos lá vamos lá Vitória e vitória Deus dá Vamos lá Vamos lá por aqui Consegui uma costela Estude Rube, Rives é pulmão Ah não, Lume que é pulmão Rives acho que é costela em inglês Inglês é costela Em português é uma palavra sem sentido Mas eles acham ferro aqui Eles acham ferro Tem mais algo, então acho que não tem mais não É, não tem nada mais não Eu espero O detonado é top Vamos lá Modesta parte Eu sei que já esqueci itens Mas fique com boa impressão Está bem feito o detonado Vamos lá Vem pra cá Vem pra cá Agora Ilha do Lascamento Gente, obrigado por assistir Siga-me no Twitter Para saber mais informação Do meu canal E um pouco sobre mim Fiquem com Deus Que eu sei mais importante Da vida Para a nossa vida eterna E até o próximo vídeo